Olá, meu nome é Maele, eu sou psicóloga, atuo aqui no interior de São Paulo, mais precisamente na cidade de Boituva, e estava refletindo um pouco sobre a minha prática psicológica. Na verdade, é uma reflexão que eu sempre tento deixar em pé durante a minha atuação profissional, e pensando acerca das pessoas LGBTs e por fazer parte desse grupo também, eu tento levar na minha prática psicológica a questão da informação, de sempre estar levando para debate essas questões, porque numa sociedade heteronormativa a gente sempre tem que estar levantando essa naturalização. Então, independe do lugar que eu estou, se eu estou num contexto social, num contexto educacional, ou num contexto clínico, quando aparece essa pauta, ou até eu faço aparecer essa pauta, eu debato sobre isso, sobre a naturalização de outras orientações sexuais, de outras identidades de gênero, porque eu acho que a gente precisa falar sobre a base de qualquer relação, a base de qualquer sociedade. E também eu trago como forma de ser um ponto de referência, de identificação e de suporte, me posicionar sempre publicamente, seja em rede social, ou como eu disse, nesses encontros pessoais que agora, devido à pandemia, estão reduzidos de alguma forma. Então, o posicionamento online acaba se fazendo uma outra ferramenta poderosa. Eu sempre me coloco como alinhada aos direitos humanos e principalmente ao direito das pessoas LGBTs, justamente por me enquadrar nisso também, nessa necessidade e nessa referência. Então, eu me coloco à disposição, porque eu acho que a minha existência é um tipo de resistência, é um tipo de posicionamento e eu vou viver a minha vida, tanto enquanto uma L ou enquanto uma L psicóloga, dialogando sobre isso e fazendo com que as pessoas vejam cada vez com um olhar mais naturalizado, com um olhar mais respeitoso. E eu acho que é dessa forma que eu consigo contribuir bastante com o enfrentamento da LGBTfobia.